Povo doben Timor-Leste, viveres, moveres. Lius mana ideona, maka ite rahu ite na campanha. To agora ite belde hangatak, povo responde totalmente, responde rodiak. Vai ite na mensagem, vai ite no programa. Atoraburas Timor-Leste. Tamané, ao contente, atu lá o bão em, to fim. Ia o fiar catá, ite na vitória, ite na lima hora. Piernoné, viveres, mauveres, ite tem que servir-se na fata. Atu ite belmanam, bote o tam. Tempo toana, fretilinha de fila baúco. O cunh, o programa fretilinha. Atu a dia, atu a ri, atu a meti, atu a buras, atu a belar, no atu a mosca caen. Nem a comensagem, ao atal. Forba povo toma ir distrito aos municípios todos. Atu a ri, atu a ri, atu a ri, atu a morce, atu a morce. E aí, eu. Povo responde, positivo, tevez. E ao fiar, até que ita lá, agora vai onha. Vai à zona leste, zona aí da que eu tô até, fretilinha nunca lá. O cunh, o cunh, atu a morce, atu a morce, atu a morce, ah, enfim, tá guardando. Amores Filavalli, 1074-1075, significa que o Fratulim tem que ir em Maná, o seu fundador é ser para a cidade de Catechirhotu, Maná, o seu xanã na Guzmão Rássico, para a cidade de Catechirhotu, Maná. A maneira que vota para o Fratulim, dia 22 de julho de 2017, voto não é importante, deve-se. O povo tem tudo para o mundo tomar. O povo tem tudo para a liderança tomar de Timor-Leste, o povo tem a capacidade de paz, a capacidade de estabilidade, a capacidade de democracia, mas também tem a capacidade de desenvolvimento, mas o povo tem a capacidade de Rússimoquia, e o povo tem a capacidade de Rússimoquia. Viver os maiores, povo dover Timor-Leste. Dia 22 de julho, o povo tem voto para o Fratulim. Mas o povo tem sido muito, a vitória pode ir para o Fratulim. Nem a fazer o apelo senão. Mas o povo tem sido muito, o povo tem sido muito. Viva Fratulim! Viva Fratulim! Viva Fratulim! A CIDADE NO BRASIL